E no final, faltando dois dias, dois dias, a pessoa fala que o evento foi cancelado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ariane Caroline, o meu Instagram tá aqui embaixo pra você me seguir lá no Instagram. E no vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês minhas experiências ruins com revendedores. Então se liga aí no vídeo pra você não cometer os erros que eu cometia, por favor. Novamente, estamos aonde? Estamos no quarto do Boninho. E se você ainda não viu essa blusinha maravilhosa, gente, cola nesse vídeo aqui que tá linkado aqui nos cards. Pra você ver o meu vídeo falando sobre essa blusinha. Gente, é o seguinte, no vídeo de revenda, no vídeo falando pra vocês como eu comecei a revender, como foi esse meu processo, né, conseguindo revendedores e dando algumas dicas pra vocês, tem dois vídeos aqui no canal sobre revenda. Eu vou colocar tanto aqui nos cards, quanto na descrição do vídeo bem direitinho pra você clicar e ir lá assistir o vídeo. Mas antes, fica aí nesse vídeo, que também é muito importante, ou então coloca no... pra assistir mais tarde. Mas assiste esse vídeo até o final pra você não cometer os erros que eu cometi. Quando eu comecei a revender trufas, eu me interessei também de começar a revender bolo de pote. Que eu comecei também a me aventurar pelo bolo de pote. E, sério, eu vendi até muito bem, muito bem mesmo bolo de pote. E tinha alguns revendedores. Os meus revendedores de trufa começaram a vender também bolo de pote. E eu tinha vários sabores, e os sabores eram maravilhosos. Eu tinha revendedor até em outra cidade, tirando a minha. Duas cidades, na verdade. Tanto Calcaia quanto Maracanaui, eu moro em Fortaleza. Então, eu tinha revendedores em duas cidades além da minha. Gente, sério, era um sucesso. É um sucesso, né. Eu dei uma parada por conta da pandemia. E é o seguinte, no início, eu colocava... Tô recebendo aqui notificação de cliente, então eu tenho que gravar pra vocês ficarem de olho nos clientes. Falando comigo. Sim, no início, eu não colocava validade nos produtos, certo? Eu explicava pro cliente e tal, que o bolo de pote durava só 5 dias, dentro da geladeira e bababá. Eu explicava tudo bem direitinho, mas não escrevia na embalagem ou algo assim. Eu fazia muito na base da confiança, sabe. E ensinava como conservar. Só que a gente aprende quando a gente leva tombo, né. Porque o burro aprende quando leva tombo. E na época, eu era meio burrinha. O que é que eu fazia? O revendedor vinha até mim, pedia algumas unidades pra poder vender. E eu ia na base da confiança, até porque alguns eram amigos e tal, colegas. Aí eu ia na base da confiança. Dava lá, a pessoa pedia 15 bolinhos, 15 bolinhos de pote. Aí eu ia, dava os 15 bolinhos de pote, todo adesivado. Só que sem a data de fabricação, sem a validade, nada disso. Aí o combinado era o quê? O combinado era o revendedor vender em até 5 dias esses produtos. E dava pra vender, gente. Principalmente você pegando um pouquinho o produto. Era você se esforçar mesmo pra poder ir atrás de clientes. Porque, sério, o bolo de pote que eu faço é muito gostoso. É bem molhadinho. Tem sabor também de chocolate com maracujá, que é incrível. Não é muito doce. Até porque eu uso os recheios que eu uso nas trufas. E vocês sabem, quem faz os recheios que eu ensino aqui no canal, sabe que os recheios são maravilhosos. Eles não são exageradamente doces. São bem equilibrados. Então, pra vocês terem uma noção de como é que é a qualidade do negócio. Aí, o que foi que aconteceu? Uma revendedora simplesmente chegou pra mim 6... Não, 8 dias depois, certo? De ela ter vindo buscar os bolinhos de pote, sendo que são 5 dias de validade, né? Tirando o dia da produção. Então, no final, são 6. 5 dias que o revendedor tem pra vender. O que foi que aconteceu? Ela veio com 3 bolinhos. Ela veio pra me pagar, né? Porque eu fazia a besteira de ir na base da confiança e querer ajudar também, né? Aí, eu deixava a pessoa me pagar só quando vendesse. E tá aí o erro. Sério. Independente de você querer ajudar. Ah, eu quero muito ajudar. Eu quero... Gente, na base da confiança não dá. Não dá, é sério. Claro que vai dar certo. Pode dar certo, dá certo, dá certo. Até dá errado. Por quê? Essa moça chegou em mim, tinha pedido só 5 bolos. 5 bolinhos de pote. Ela me veio com 3 bolos de pote. 8 dias depois, veio falar que estragou. Aí que só tinha dinheiro pra pagar de 2. 2 bolos de pote. Ou seja, eu fiquei com prejuízo. Eu não podia falar nada. Não podia fazer nada, até porque eu era muito bestinha também na época. E o erro era meu, né? Por não ter recebido dinheiro antes, por ter feito esse negócio de confiança sem também não ter colocado, validade, data de fabricação nos bolinhos. Mesmo aqui, mesmo eu não colocando, eu podia pelo menos colocar uma mensagem no WhatsApp, escrever uma mensagem bem formalzinha, falando sobre o pedido da pessoa, o pedido que a pessoa pegou, blá 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 blá. Só que não fiz isso. Eu só ia pela conversando aqui com a pessoa. E me lasquei, né? Aí depois disso, eu não vendi, não vendi mais pra essa pessoa. Não vendi, fiquei chateadíssima. E não vendi mais pra essa pessoa. Outra situação foi, o meu marido tava no centro da cidade, aí ele encontrou um senhor, ele tava fazendo algum trabalho, mas era, parece que esse senhor era morador de rua. Aí o meu esposo ficou muito comovido e tal, com a história dele, quis ajudar, né? Aí ele falou assim, Ariane, vamos dar uma oportunidade e tal. Aí eu fiquei também, não, vamos, vamos dar uma oportunidade pra essa pessoa. Aí a gente combinou um local pra ele poder receber trufas, porque a gente foi dar trufas pra ele, pra ele revender. Mesma situação, na base da confiança. Também porque o cara não tinha de onde tirar, né? Pra poder comprar. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei 40 trufas, um isopor, todo adesivado, uma blusa, e fui encontrar com esse homem, aí dei o meu número de celular, levei até lanche pra ele, e falei, né, pra ele, como é que ele ia vender e tal, e ele, não, não sei o que, muito obrigado, levei as trufas congeladas no isopor, ou seja, elas iam passar bastante tempo lá, conservada, e no final, eu nunca mais tive notícia desse cara. Nunca mais. Eu sei que é a esposa dele que entrou em contato comigo, um dia perguntando por ele, mas eu não sabia, ele nunca, nunca mais entrou em contato comigo, ou seja, eu tive esse prejuízo, né, e aprendi que, calma, que não tá na hora de eu começar, assim, a ajudar dessa forma, até porque, na época eu tava no início, né, então, eu tive um prejuízo que foi bem chatinho. Porém, gente, eu também já tive outros, já tive outros revendedores que pegavam o produto comigo e me pagavam quando vendia. Aí, essas pessoas eram, tipo, eu tive pessoas muito, muito dedicadas, entendeu, que foram, assim, excelentes parceiros de negócio, foi incrível mesmo. Porém, hoje em dia, quando eu contato revendedores, eu realmente faço o pedido do pagamento, do pagamento antes de entregar o produto. Por quê? Eu prefiro falar pra pessoa pegar poucas unidades e começar a vender poucas unidades do que pegar uma quantidade grande e, sei lá, deixar a possibilidade de eu acabar no prejuízo. Eu entendo que é assim que você consegue crescer o seu negócio. Ficar nessa de não tratar o negócio como algo realmente sério, que era como eu fazia, eu poderia ter recebido muito mais calote do que eu já recebi. Então, é aquela coisa, a história dos 50%, quando você recebe uma encomenda de aniversário, coisa assim, a história dos 50% é realmente necessária, de verdade. Eu já recebi encomenda de mais de R$260,00 em produto e, no final, faltando dois dias, dois dias, a pessoa fala que o evento foi cancelado, sendo que a pessoa não tinha me pagado R$1,00. Por quê? Eu não pedi. Exatamente por isso. Hoje em dia, o cliente chega em mim e pede, ah, não sei o que, Ariane, eu posso te pagar depois. Eu, ah, me desculpa, mas a gente só faz o confirmamento da encomenda após o pagamento de, no mínimo, 50% do pedido, do valor total do pedido. Eu sempre coloco isso. Claro que vai ter cliente que vai ficar chateado, que não vai pagar. E, gente, é isso. Você vai selecionando os seus clientes. Infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, esse pé atrás, porque um prejuízo para a gente, principalmente para as pessoas que estão iniciando, é muito grande. Apesar do valor ser pequeno, mesmo assim, o prejuízo é grande. E, principalmente, o prejuízo emocional, que você fica acabado quando isso acontece com você. Se vocês quiserem vídeos falando sobre revenda para mercado, para restaurantes, essas coisas, deixem aqui nos comentários, tá bom? Que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, eu preciso que vocês comentem, gente. Comentem e curtam o vídeo, porque, senão, eu vou entender que não é o tipo de assunto que vocês querem aqui no canal, tá bom? e um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.